Olá meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando para mais uma corrente de oração, para abençoar a sua vida com esta oração com as palavras que Deus quer enviar para você. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração, possa falar com você e trazer conforto ao teu coração. Que a paz do nosso Senhor venha sobre nossa família hoje e sempre. O nosso Pai, o nosso Pai Celestial, Ele quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer nos resgatar, fazer com que a gente volte para Deus, para cumprir a sua palavra. Vamos deixar as ilusões do mundo. Tudo que o mundo oferece, não é o que Deus oferece. Temos que colocar na nossa mente o que Deus oferece. O que Deus quer que a gente faça, que a gente coloque em prática. Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você e Deus quer o melhor para nós. Muitas pessoas estão vivendo por momentos difíceis, passando por grandes lutas, grandes batalhas. São casamentos destruídos, relacionamentos terminando, lares completamente destruídos. Oh meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, nesta oração da manhã, que o Senhor esteja em todos os lares. Senhor, o Senhor esteja em todas as famílias. Senhor, abençoe os maridos, abençoe as esposas, os filhos, as casas. Senhor, o Senhor sabe o problema que está ocorrendo ali. O Senhor sabe, Pai. O amor muitas vezes se está indo embora, devido a problemas, problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Então, o amor começa a ir embora. Senhor, toque no coração deste homem, desta mulher. Faça com que eles tenham um diálogo. Que eles possam avaliar a vida a dois. Tudo o que conquistaram foram muitos anos de luta, de batalhas. Isso não pode acabar assim de uma hora para outra, Pai. Toque no coração dele, no coração dela, para que ambos possam perceber, sentir a importância da família. E que a família permaneça de pé. Que a família permaneça em cima da rocha. Para prosseguir no dia a dia, praticando a Tua Palavra. Senhor, derrama o Teu sangue, o Teu sangue derramado na cruz. Derrama o Teu sangue sobre todas as famílias. Sobre os maridos, as esposas, os filhos, os lares. Blinda. Blinda as famílias. Blinda os lares. Blinda os relacionamentos. Ó meu Deus, Deus de misericórdia. Estamos nesta corrente da manhã. Corrente pedindo a Tua proteção. Ó meu Deus, nos mantenha debaixo das Tuas asas. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos neste novo dia. Onde quer que a gente esteja. Onde a gente colocar as plantas dos nossos pés. Esteja, Pai, conosco neste novo dia, em nome de Jesus. Momento para dar sete vezes o Glórias a Deus. 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 Com as mãos elevadas para os céus, vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu peço para o irmão dar um like, dar um joinha nesta oração. Ajude o YouTube a levar esta mensagem para mais pessoas. Também peço para você compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, esta linda oração que nos protege durante todo o dia de hoje. Vamos levar a Palavra de Deus a quem precisa. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Aperte em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte todas. E você vai receber e vai orar conosco todas as manhãs e todas as noites. O nosso muito obrigado a todos aqueles que estão ajudando a manter este canal no ar, fazendo a sua doação, a sua contribuição. Se você ainda não nos ajudou, fique à vontade se você sentir no teu coração. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Nós precisamos desta ajuda para manter este canal no ar todos os dias. Só posso dizer a você o meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Eu deixo aqui para os irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 33. Prestem atenção. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós abrimos os olhos pela manhã, a primeira coisa que nós temos que fazer ainda na cama é dizer Obrigado, Deus, por permitir mais um dia na minha vida. Obrigado, Deus, por permitir eu abrir os olhos, mas abrir os olhos com saúde. Eu vou poder ficar em pé, eu vou poder trabalhar, passar o dia trabalhando e voltar para casa. Senhor, obrigado por este novo dia na minha vida. Abençoe, Senhor, esta casa. Abençoe minha família, meus filhos, os animaizinhos que eu tenho na minha casa. Senhor, guarde o meu lar e me proteja, Senhor, onde eu estiver, na rua, no trabalho, onde eu for, esteja comigo no dia de hoje. Então, nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua palavra, a sua misericórdia, o teu socorro e a tua justiça. Irmãos e irmãs, qual é a prioridade que nós temos na nossa vida? Qual é a prioridade que nós temos na nossa vida? É buscar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Pela saúde, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que não nos falta, pela companhia que nós temos, quem é casado pelo marido, pela esposa, pelos filhos. A prioridade na nossa vida deve ser Deus. Depois disso, tem as outras demandas que nós temos que tocar, sempre pedindo a proteção de Deus. Que o muro do fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda maldade, de toda acusação, de toda humilhação, de toda oração contrária. Permaneça, irmãos e irmãs, na torre de vigia, orando, orando e pedindo a proteção de Deus todas as vezes que você puder pedir. Ó meu Deus, esteja comigo, Pai. Esteja com todos os que estão nesta corrente de oração. Senhor, nos guarda, nos proteja no dia de hoje. Senhor, eu declaro nesta oração o meu amor por Ti. Ó meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de todos aqueles que estão nesta corrente de oração. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.